Eu não sou nem um pouco infeliz E o poder da Toga tá em outro nível Além de copiar a identidade, ela também copiou os poderes da Uraraka Mas a pergunta que fica no final de tudo isso é Será que Midoriya vai dar uma chance pra ela agora? Quando eu fingi ser uma adolescente, o mundo ficou mais amável Eu posso usar a individualidade da Uchiaco Eu vou amar viver e morrer normalmente Eu quero me tornar O que eu amo Droga, o que aconteceu? Toga, não pode ser Pode sim Não pode ser, não acredito que alguém seja tão frio